Recentemente tivemos aí uma ascensão muito alta do Aphrodite, né, na build de Tapinha. E cara, pensando nisso, tipo, ah, como meta do Sansei Awakening, ele tende a trazer alguns personagens antigos que ficassem nos holofotes. E pensando nisso, eu vou trazer aqui oito opções que são, né, meio flopadinhas ou pouco usadas aqui no game, que podem acender aí nos holofotes, graças a um Despertar da Armadura novo ou o lançamento de um personagem novo, principalmente que traz a mecânica desses personagens para o meta. Então, vamos bater papo sobre isso? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenx, Sansei Awakening, porque uma das coisas que eu mais gosto aqui no Sansei Awakening é ver personagens antigos voltando para o meta. Tem personagens que eu não vejo voltando para o meta, como é um Aldebaran, um MDM, um Seiya, por exemplo, um Ayolos, uma coisa mais for fun. São personagens que tem umas mecânicas legais no game, mas o meta não favorece, ou as opções para suas mecânicas hoje não favorecem. Vamos começar a falar então, aqui no finalzinho, Shura Sapuri. Cara, ele é ótimo para build de sangramento, porém, o que quebra ele é o Shun. O Shun, porque quando a gente pensa em build de sangramento, muitos jogadores, inclusive eu, usam o Shun para dar duplo turno para o Doku Divino, né? E aí, fica assim, o Doku já gera energia e tal. E para complementar o sangramento, muitos gostam de utilizar também aqui o nosso amigo Albáfrica, que já aplica lá os cinco sangramentos também, dependendo aí da build que você faça, fazendo com que o Doku já consiga finalizar mais rápido. E o Shun já protege o seu time, né? Com a sua cura e tal. E o Shura não, o Shura, ele só vai ter mesmo aquela redução, né? Do duplo turno, que não precisa passar assombração, consegue passar para mais de uma opção. Mas quem são as outras opções? Milo, Scorpião, Exclamação de Atena, Exclamação quase ninguém tem. Então, pensando nisso, olha como o Shura tem ainda um meta bem favorável aí no futuro. O Shura pode receber CR, o Doku Divino pode receber CR, e eu especulo que a Exclamação de Atena em 2023 vai receber CR. Ou seja, esses personagens têm muita chance de se tornarem meta e ganhando duplo turno sem custo do Shura, pode fazer com que o Shura, ele avance aí, suba muitos degraus, esses personagens se tornando muito mais relevantes no meta. Principalmente aí a Exclamação ou até mesmo o próprio Shura Sapuri, né? Que hoje ele como personagem para DPS não é tão legal, ele é mais legal para suporte, né? Dando aí duplo turno para os seus aliados. Então, galera, não sei o que poderia... O Shura tem uma mecânica legal, mas não apenas nos CRs, tá? Também, você tem que pensar que pode ter novos personagens desse sangramento. Então, além do relançamento desses personagens com o Despertar da Armadura, temos a possibilidade de a qualquer momento chegar aí um Elcid de Capricórnio, por exemplo, né? Eu acredito que os personagens de Capricórnio podem ter uma vibe aí de sangramento. O Shura Divino, né? Infelizmente, não nos ofereceu essa variante aí, mas quando eles quiseram, assim, ah, vamos reforçar bem o sangramento, vamos vender mais o Shura Sapuri para a galera investir mais no Shura Sapuri, que olha, o meu está bem investido. Aí eles lançam um personagem de sangramento, ainda não temos nenhum personagem, assim, de sangramento de alvo único, que é onde eu especulo que o Elcid possa tratar, ele vai causar um grande dano. Se o inimigo tiver sangramento, expora aquele sangramento para tentar dar um Rick Kill aí no inimigo. não temos ninguém com essa mecânica, né? De alvo único, além do próprio Shura Sapuri, mas o Doku, por exemplo, é um atacante em área. O Cardia, né? Também é um atacante em área de sangramento. Está faltando aí algum lançamento para alvo único e estourar o sangramento nos adversários. Além de aplicar também, seria interessante, né? Para o Elcid causar um... receber o duplo turno do Shura, né? E assim, a galera que... Isso que vai a galera investir no Shura Sapuri, beleza? Outro aqui que eu acho que é um pouquinho mais remoto é o faraó, né? Ele é o boss da bandinha. Então, na lore do Cavaleiro do Zodíaco do mangá, não temos muitos personagens que tem aí... Que trabalha, né? Como é que fala? Com instrumentos musicais. Não sei se eles vão adaptar aquele mangá do Rise of Poseidon, que, para quem não viu, é onde que aparecem os marinas espectrais. É, mas o Sorrento não está como espectro lá também. Ah, então flopou, né? Porque eu falei assim, ah, vão relançar o Sorrento, mas o Sorrento, ele não é espectro na história. Então, se eles adaptarem, então corta isso. Eu não sei se no Lost Canvas tem alguém de bandinha, porque eu não vi o mangá. Nem os Gardens, né? Então, eu não sei se tem alguém de bandinha. Eu sei que tem aquele cara em que enfrenta o Shun, só que é da saga de Asgard, né? Tem alguns personagens de filme, mas personagens de filme e do originais anime não vão vir aqui. Então, o faraó passa mal os bocados. Quanto a isso, todos os personagens da bandinha atuais já receberam Despertar da Armadura, então não vai ter relançamento de personagens, né? De só se for balanceamento mesmo. Mas se lançar personagens que tem a ver com instrumento musical, eles têm grandes chances de juntar aí com o faraó, e assim ele volta para o Meta, tá? Quem são os personagens aí? Tendo Lost Canvas, alguém que mexe com instrumentos musicais, ainda não terminou a saga Next Dimension, né? Poderá apresentar algum personagem com instrumento musical lá ainda. Então, teremos que aguardar, né? Outro personagem aqui é o Looney. Então, os sapores aí estão em alta. O Looney, ele é o boss da banda de... Olha, da banda. Ele é o boss da Queimadura. Então, todo personagem que trabalhar com queimadura, o Looney, ele vai se fortalecer no Meta. Ah, lançou o Cagarro de Benukki. A galera tá muito hypada com o Cagarro, que é um personagem que deve mexer com queimadura. Infelizmente, o Defteros não atendeu nossas expectativas, né? Que a gente já pensou que a erupção da Lava Negra seria queimadura, né? Mas é só um aumento de dano. Então, vamos ver se o Cagarro vai ter essa sinergia aí com queimadura. Ah, ataca o inimigo, estoura todas as queimaduras. Ah, então quanto mais queimadura, melhor. Vamos colocar o Looney pra distribuir ainda mais queimadura nos adversários. Então, qualquer personagem com mecânicas de queimadura, o Looney vai... Desde que ele se torne Meta, né? Tem isso. Despertar da armadura, o personagem novo tem que se tornar Meta. Não adianta lançar um Cagarro flopado que ninguém vai querer usar e o Looney não sobe degraus porque ele não vai entrar no time Meta, né? Vai entrar no time Flop, então não conta. Então, seria isso, né? O Looney. Outro personagem aqui, que é interessante, que vai ficar forte, ele já é interessante, mas só pra dar citação, é o Death Terus. Sempre quando tiver um despertar da armadura ou um personagem novo, mas ele é lento, ou ele teria que... Seria muito foda se ele jogasse primeiro, Death Terus vai trazer combo desse personagem. Então, é um personagem que sempre essa skill aqui vai ficar, é... Tipo assim, de stand-by para o Meta. Ah, lançou personagem novo? Ó, legal. Esse aí precisa atacar antes de todo mundo? Ó, fechou. Vou colocar aí, então, o Death Terus. O Death Terus, ele sempre vai dar essa pincelada aí no Meta. Também o Cardio não, já desisti. Hippie. Né? É... Esse... É mais genérico, tipo assim, Saksapura, qualquer atacante em área, né? O suporte que ataca, né? Então, não chama tanta atenção assim. Não... Não... Já... Já fica mais genérico, sabe? Não é tão pontual com esses personagens que eu disse aí, que são mais flopadinhos. O Chris, eu não vejo ele também entrar no Meta, né? Hippie total, Chris, coitado. Dragão Marinho, depende muito de atacante cósmico, mas... Já tá legalzinho aí, do jeito que ele tá. Acho que... Não precisa fazer tanta coisa. O Yoga Dourado, qualquer personagem que trabalha com contra-ataque, pode trazer aí o Yoga pro Meta, né? Mais do que ele já tá, por causa da Sasha, né? Trouxe ele... Deu bastante visibilidade pro Yoga Dourado, mas vamos pensar nele sem a Sasha também. Algum outro personagem que trabalha com contra-ataque, o Yoga Dourado, pode ficar mais interessante aí no Meta também. Igual é os dois Chakras, né? O Ariashiki depende de The Buffers no Meta, né? Não vamos pensar aqui só de Cosmo Lendário, né? Igual tem muito Saxapuro com Desacelerador e tal. Tem muita Build Tapinha com Desacelerador, Albafka com Desacelerador. Mas, tirando essas partes de Cosmo, que é mais RN sorte, né? Do inimigo que tá utilizando. Pô, hoje no Meta, que eu me lembro, já temos a Freudite, que aplica The Buff. Então, teríamos que pensar nisso aí também, sobre o Ariashiki, quando eles lançarem metas que aplicam mais The Buff, será um Freudite Divino, por exemplo, ou o outro lá de peixes, esqueci, esqueci, cardinário de peixes? Não sei qual que é, não. Esqueci qual o peixe lá do Next Dimension. Poderá aplicar The Buff, e aí o Purificável, né? Porque o Abafka, ele aplica, só que é Impurificável, então... Só quando vira sangramento, que aí o Ariashiki já começa a Purificar, não, Ariashiki tem que Purificar na Roda da 1, pra ele já Buffar e tentar aumentar na Roda da 2 ou 3. Então, o Ariashiki tende a ficar forte também. O Shaq de Virgem, ele também é um personagem que depende do custo elevado dos inimigos, quando ele começar a controlar a 3, vai ficar da hora, né? O problema é que chegou o Money Gold, mas o Money Gold ganha imunidade. Aí quebrou as pernas do Shaq de Virgem. Ah, dá até pra gente tentar silenciar o Ariashiki, ó, o Money Gold, antes de ele aplicar a imunidade dele, nele mesmo. Só que aí, o inimigo pode esconder, né? Aí o MDC, o Money Gold já consegue aplicar a imunidade nele, né? Porque o MDC pode usar custo 1, e se ele usar custo 1, na Roda da 2, ele já consegue socar o chão e explodir. Então, o Shaq de Virgem poderia ficar mais forte hoje no meta, mas o Money Gold ter essa imunidade já quebra bastante aí o Shaq de Virgem nessa história. Mas vamos ver em futuros lançamentos o que pode acontecer. Temos o Camus, o Camus também pode se fortalecer com futuros personagens. Temos 3 Aquários ainda pra ser lançado, né? Uma História, o Degel e o próprio Yoga. Então, quando lançaram esses personagens, ele se tornando meta e tendo essa sinergia com o selo de gelo, já que o Yoga Dourado não tem sinergia com a build de gelo, ele só tem o congelamento, mas aí só o Yoga Divino que tem o benefício, né? Que ele aplica dano extra. Então, quando lançaram um desses 3 personagens e lançaram o Despertar da Armadura deles, mais do Camus Divino, né? Que ainda tem pra receber o Despertar da Armadura, o Camus, ele tem ainda um futuro bom pela frente. O presente dele já é bom, né? A build de gelo é uma build forte, mas pode melhorar ainda mais desde que esses 3 próximos personagens tenham sinergia com o selo de gelo. Ah, o Yoga de Aquário é super roubado, ele aumenta bastante o dano conforme a quantidade de selo de gelo no inimigo. É o Camus que vai aplicar selo de gelo. Então, esses são os personagens, deixa eu ver só a minha listinha aqui, é isso mesmo, que hoje são, né? flops ou mais ou menos no meta, um pouquinho interessante demais, igual o Camus e o Depterus, que são os mais interessantes aí dessa lista, que podem melhorar ainda mais no meta futuro, tá? Isso tudo depende de ter alguma sinergia com eles, eles são os que tem mais coisas pontuais que podem favorecer eles. Mas, vou deixar 3 situações aqui de personagens meta hoje, que podem ainda ficarem mais fortes do que já são, conforme vai ser o lançamento de personagens, né? Então, é assim, igual um Orfeu, ele sempre vai ficar desse jeito, não depende muito de personagem, o Kano não depende muito, o Sukiyo não depende muito, o Sorretano não depende muito de lançamento, já fazem o que eles fazem de bom, sempre dando duplo turno aqui e tal, mas, Sasha e Artemis, qualquer personagem de ataque básico vai favorecer muito elas, vai favorecer muito elas, né? O contra-ataque básico e o duplo turno para ataque básico, favorece muito essas duas, elas tendem a crescer demais, conforme vai lançando o personagem de esforço com ataque básico e o Hypnus contra-atacantes passivo, né? Quem aplica efeito passivo. Praticamente, quase todos os últimos lançamentos, o Hypnus estava cauterando, Devterus, Shura, Oneros, por exemplo, estava quebrando muito, até que, né? A Tensei falou, não, vamos parar aí, lançou aí o o Manigold com a imunidade, propositalmente, né? Porque aquele ataque final do Manigold causa muito dano, então eu acho que eles só colocaram a imunidade por causa do Hypnus, que a gente sabe que o controle não é tanto assim no meta, então o Hypnus, eu acho que eles colocaram a imunidade no Manigold só por causa do Hypnus, né? E também tem um lance do Aiolos, também não tem essa mecânica do jogar passivamente também, então eles já lançaram aí para o Aiolos, mas o Aiolos, é o personagem que vai ficar aí, não vai ser counter do Hypnus, então, assim, sei lá, acho que de 12 personagens lançados esse ano, uns 8 Hypnus que alteram, então o Hypnus é muito quebrado e ele vai fortalecendo conforme o meta vai lançando mais personagens aí que atacam passivamente, obviamente vai lançando menos personagens meta que atacam passivamente e o Hypnus vai perdendo o seu brilho aí no meta, porém a gente vê, né, que ele está sendo counter de muitos personagens recentes, por isso que o Hypnus ele tende, né, eu especulo, a crescer ainda muito em 2023, tá certo? Então é isso galera, esse aí, né, foi o vídeo de hoje, eu esqueci de alguém, quem que você acha que deveria estar entrando nessa lista que poderá fortalecer ainda mais no meta futuro? deixe aí seu comentário e nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui!